Música Oi, 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 oi e oi, 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 oi do vídeo de mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou aqui no Wild Water Kindle Roblox Water Park E hoje eu estou aqui junto com alguns inscritos Pra gente ir nesse parque aquático já que está verão E gente, olha aqui o meu biquíni que bonito A Fernanda não tá aqui porque o Roblox dela tava bugado e ela não tava conseguindo jogar com a gente, comigo no caso Então alguém desmaiou, a Alicia desmaiou ali na porta E vamos começar aqui primeiro, vamos no banheiro pra gente se trocar Onde é que é o masculino? Aqui é o masculino Tem banheiro feminino? Comazinho Mas tá bom gente, vamos aqui nesse tubogã, são vários tubogãs, é um parque aquático grande O nome desse aqui é o The Plum Jets, então bora lá Uh, competição, eu tô com Speed, eu não sei se tem todo mundo, tem algumas meninas que ali não tão com Speed Mas é a vida né, nem tudo é pra todos Frases 2017 E vamos lá Aqui é o, deve ser o tubo água de cápsula, eu quero ir nesse rosa Porque eu sou muito Barbie Alguém, alguém liga pra mim Ai meu Deus Meu Deus, que medo Eu, cadê, não vai Ué Liga aí Ah, meu Deus Que susto Uhul, meu Deus Eu fui jogada longe Gostei bastante desse aqui Ah, vamos ir em outro O que que é aquilo ali? Olha ali que bonitinho Gente, eu quero ir em todos os tubogãs E eu vou pular cerca porque eu sou dessas Vamos aqui nesse, como é que chega lá? Eu não sei Nós vai pela grama porque, né Nós é, tem gente subindo pelo tubogã Gente Aqui é o Watermake e o Drop Ah, vamos nesse aqui, ó Não Ah, os dois vão se juntar ali em cima Ou seja, tanto faz por onde que nós sobe, né Então, bora lá Deixa eu ver aqui Esse aqui é legal Gente, eu gostei desse aqui Vamos lá Uhul Uhul Descemos Meu Deus, eu quase saí dos trilhos Cadê todo mundo? Cadê vocês? Venham, gente Uhul Vamos nesse aqui? Não, esse aqui não parece ser muito empolgante Agora eu vou nesses Gente, me desculpa se vocês se perderem de mim aqui É porque o mapa é muito grande E eu não tenho como esperar todos vocês Mas eu vou mandar um salve pra vocês no final Então, não se preocupem Em aparecer Como eu sempre digo Nunca queriam aparecer assim e tal Eu acho que o mais importante é o salve Não sei, não sei Vamos lá Deixa eu colocar aqui uma boia pra mim Moreira, coloca ali pra mim Deixa eu sentar aqui Vai, Moreira Abre, abre Uhul Meu Deus Nossa, que legal, gente Uhul E, gente, vocês já foram Um parque aquático na vida real? Eu já Mas eu tenho muito medo De estubogar alto E, gente, agora vamos Para onde? Ah, peraí Que tem uma pizza ali Eu quero uma pizza, gente Eu quero uma pizza Como assim? Eu quero uma pizza Ahn Clique em um item Ah, tá Ah, tá Ah, tá Eu quero pegar a pizza Ah, tem que ter Robux Não gostei, não gostei Vamos, vamos em outro Vamos em outro Aqui é... Aqui deve ser o lugar Ah, aqui é o tubogã do vulcão Mas a gente vai deixar ele por último Aqui tem um restaurantezinho Muito bonitinho Deixa eu entrar aqui Olha que chique, gente Nossa Chique no último Aqui, gente, já foi E vamos indo para cá Onde é esse tubogã? Aqui, ó Encontramos o resto das pessoas Vamos lá, todo mundo no tubogã Vamos competir Quem chega lá primeiro Uhul Have fun Meu Deus, eu caí Eu caí Eu caí das escadas Acidente ocorreu Ninguém viu Acho que ninguém viu Vamos subir aqui Com todo cuidado Vai lá, Alice Eu quero uma boia Tá, a Mônica foi Vamos ligar aqui pra ela Aê Eu quero ir Eu quero ir Olha, gente, que legal Que massa Eu iria nesses aí Eu queria ir Num desses Uhul Coloca a boia Aê Foi, foi, foi Uhul Vamos lá Gente Vocês são doidos Ah Não foi muito emocionante Que o povo aqui é meio doido E tá andando um tubo à água Tudo bom, gente Vamos agora Pra onde? Aqui tem uma praça de alimentação Vamos aqui no das crianças Porque nós é kid Uhul Vamos nesse aqui, ó Esse aqui parece ser legal Partiu todo mundo Uhul Eu vou de cara no escorregador, né? Olha, gorda entalada Fazer uma fila aqui de Pessoas entaladas Eu quero ir nesse aqui Vamos nesse aqui Olha, gente Eu gostava tanto de ir nesses negocinhos Assim, ó E segue, povo Segue aí Vamos lá Uhul Sobe aqui 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 Pronto Chegamos Deixa eu ver o que parece mais legal Esse aqui parece mais legal Eu vou nesse Uhul Senta Aí Eu fui reta Não, não fui reta Uhul Meu Deus do céu Gostei, gostei, gostei bastante Tem gente vindo de pé Meu Deus, gente Vocês são doidos Mas vamos lá Vamos pro próximo New Ride Lava Flow Hum, interessante Tá Aqui onde tem Aqui, acho que Nossa, não tem banheiro feminino Gente Como assim? Ali deve ser Comida Vamos naquele branco Vamos naquele branco Deixa eu ver se tá todo mundo vindo Tá Então vamos aqui neste branco Esse branco parece ser legal Vamos lá Subir Qual é o nome desse aqui? Big Carrona Carrona Não sei pronunciar, gente Não sei Mas vamos subir Uhul Ai meu Deus Eu tenho dificuldades Gente, o que vocês acharam Aqui do meu biquíni Sobe, sobe, sobe Uhul Eu gostei bastante Ele é de sereia Meu Deus Tá, vai lá Coloca uma boia A Mônica já foi Tudo bom Vamos apertar aqui Para ela ir Nossa Que top, gente E ela ficou encalhada Vamos esperar, né Ela ficou encalhada Com o Mazin Voltei, gente Acho que agora É minha vez Não Aê Deixa eu tirar o gravador Uhul Vamos descer Uhul Meu Deus Olha a curva Uhul Consegui Uhul Nossa, gostei Gostei, gostei Gostei bastante desse Vamos em Vamos nesse amarelo Nossa, esse aqui Parece ser legal A gente não vai Pelos lugares certos Porque nós somos vândalos Ha ha Brincadeira Olha aquele azul, gente Aquele ali Parece ser legal Vamos lá Uhul E, gente Eu queria pedir Um favor Para vocês Que quando vocês Jogarem comigo Que vocês, tipo, não Tipo, não fiquem No tubogã Essas coisas Porque eu acho que Fica meio chato, né Sei lá Você tá lá Descendo Daí Chega alguém E você atropela Como assim Esse aqui tem boia Eu quero ir Eu quero ir Clica aí Para mim Uh Acabei Deixa eu sentar Sentei Vai Podem ativar Uhul 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 Ô, louco, gente Que legal Que massa Adorei 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 Uh E eu afundei E fiquei de cabeça Para baixo Muito legal Ai, meu Deus Vamos sair daqui Vamos naquele azul Nossa, esse azul Eu acho que esse azul Não é de boia Eu só acho Depois nós vai ali Naquele do vulcano Que ele é novo E parece muito Tops Tops da balada E E Gente, desculpa Se o vídeo Estiver muito Comprido Eu não sei Nem quantos minutos Tá Mas eu acho Que deve ser Uns 10 Sei lá Não sei Vamos lá Meu Eu acho que os dois São igual Não, esse aqui Eu vou nesse aqui Gente Eu sei Eu vou nesse aqui Eu tô mais confiante Nesse aqui Uhul Eu não teria coragem Nesses aqui Gente Sério Eu não teria Meu Deus Sair daqui Antes que me atropelem Vamos no do vulcão Olha o vulcão Erupção, gente Lava flow Hum É, esse aqui Que é o novo mesmo Vamos subir aqui As escadinhas 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 Vamos ver se alguém Vai descer Não Gente Eu não tenho coragem De tobograuto Sério Tem um nobe aqui Vamos ficar aqui Preparados Para cair Meu Deus Meu Deus Gente Fui arremessada Longe Meu Deus Eu fui arremessada Lá pra China E ainda Atropelei A Marissa Meu Deus Gente Vou até nadar Na fonte Gente Eu vou dar Um pequeno pause Para voltar lá E eu já volto Com vocês Voltei Gente Depois de achar Que todo mundo Entrou muito Mais inscritos Vamos Vamos vim Eu tô com mal O pressentimento Desse aqui E vamos fazer Uma corrida Nesse tubogã Gigante Aqui Gente Acho que esse é o último Que a gente não foi Eu não sei Se eu vou ali De novo Do vulcano Não sei Deixa eu subir Aqui Deixa eu esperar Essas pessoas ir Nossa Tem várias pessoas Deixa eu clicar em start Para elas Vai pessoas E vamos deixar Para nós ir Aqui Uma competição De pandinhos Vamos pegar Aqui Deixa eu clicar Em Coisar Aqui Esperar Aqui Aparecer Todos Sentem Em seus lugares Meu Deus Eu quero sentar Aí Sentei Sentei Vamos lá Gente Uhul Tô na frente Ganhei 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 Vocês viram gente Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Também sou mais gorda Do aqui Tá Peraí Chega de bullying Comigo mesmo E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Fantástico Se inscreva no canal Se não for inscrito Se você é novo Aqui no canal Muito bem vindo Bem vindo Espero te ver mais aqui E é isso Compartilhe aí Para todos Seus amigos Seu pai Sua mãe Seu tio Seu avô E pra gente Chegar logo A dois mil inscritos É isso E até o próximo vídeo Tchau E não esqueçam Que sexta-feira Vai ter o sorteio De rebukes Fui Ah gente Faltou um detalhe Que eu já ia Já esquecendo Aqui Antes de terminar o vídeo Um salve Para os inscritos Quem tá aqui É a Daniela 8798 Não Peraí Eu vou mandar um salve Por aqui Porque nem todos São meus amigos Alícia Alícia Vaz Moreira 2016 Daniela Lívia Gatinha Marissa Pazinato Mônica Manigirl Vitória Rigado Nia Araújo E esse carinha aqui Que eu não sei se é inscrito Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Desculpa pela tosse gente Que eu conheço A Nath Paiva Com dois i E é Acho que é só gente Se você jogou comigo E apareceu aqui Mas eu não mandei Salve Um salve Para você Um beijo no coração E fui Tchau